Voltamos, então, com o curseiro, com a curseira, com o desafio número 04, né, do Ensino Médio Superior Raciocínio Lógico, um conteúdo pouco visto por muitos, né, mas não se vê isso na escola, só o concurseiro mesmo que já trabalhou tem ideia desse conteúdo. Então, vamos lá. Determine se a proposição não P ou não Q é uma tautologia, contradição, contingência, mais uma vez uma questão nível CESP, né? Na verdade, seria uma questão de certo ou errado, ele iria afirmar que é uma, outra ou outra. E aí, tu ia ter que colocar verdadeiro ou falso. Primeira coisa, a gente começa pela tabela verdade, que nós já sabemos fazer. Olha aqui, ó, conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, condicional, bicondicional, bicondicional. E, ou, 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 C, então, C e somente C. E aqui a tabela que nós já estamos acostumados a construir. Então, vamos lá, vamos para a questão. Como sempre, vocês já viram no desafio anterior, eu começo por P e Q, sempre P e Q e sempre dessa maneira, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Só que eu preciso descobrir o não P e o não Q e a negação. A negação de P é o não P é o contrário dos valores lógicos. Então, se é V, V, F, 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 fica F, 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 V, V. O valor lógico de não Q é o contrário de Q. Então, ficou F, V, F, V. Vejam, F, V, F, V, o contrário de Q. E agora, eu preciso de ou. Ó, não P ou não Q. O ou. Lembra como é que é o esquema? Será falso se todos forem falsos. O resto é verdadeiro. Então, vamos procurar dois falsos aqui, ó. Falso, falso. Opa, já sei que aqui será falso. E não tem mais falso aqui. Eu poderia até ter, viu? Mas só será falso na disjunção inclusiva se as duas forem falsas. Ó, falso, falso. Não pega lá na frente, né? Porque eu tenho que pegar não P e não Q. Eu tenho que pegar não P e não Q. Falso, falso, falso. Todo o resto é verdadeiro. Quando aparece falso e verdadeiro, trata-se de uma contingência. Então, se aparece V ou F, então é uma contingência. Tá bem? Logo voltaremos com mais questões. Vão repetindo. Repita quantas vezes precisar e aprenda de vez. Rastilho Lógico vai servir para esse concurso, para PRF, para PF, enfim, para os concursos que vierem, tá bem? Grande abraço.